A música da Chacara Erma, a música da Chacara Erma, pega a visão, pega a visão, ó Chutei um pau de porra, separei de novo, tô partindo lá pra Erma Em busca de um pau de novo, chutei um pau de porra Separei de novo, tô partindo lá, ô Tô lá na Erma de Copa, o boato do nada, chega só me garrafa a dona Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Segura o bolo, mandigo, segura o bolo Tô lá na Erma de Copa, o boato do nada, chega só me garrafa a safadinha Pau, 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 pau na pepeca dessa cavalona Eita, Jô! Dessa nipetinha Pau, pau, pau Pau no PPK, dessa nipetinha Pau, pau Pau no PPK, dessa nipetinha Na iga Do citório Pau! Dessa nipetinha Pau, pau, pau Pau no PPK, dessa nipetinha Já viu? Já viu? Aí imagine você Lá na Chácaraema Quando essa pandemia acabar Imagine a cachorrada Alô Murilo Alô Dona Zita, alô Alicinho A música da Chácaraema